Olá, amigos! Professor Demóclis Rocha aqui. Neste vídeo, apresentarei uma resolução para esta equação no universo dos números reais. Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo dos nossos próximos vídeos, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Observando que 4 elevado a x é um valor diferente de zero, vamos dividir os dois membros da equação por 4 elevado a x. Você verá que isso vai nos permitir escrever a equação de uma forma mais simples, em um futuro não muito distante. Perceba, por exemplo, que 4 elevado a x dividido por 4 elevado a x resulta em 1. Observe esta fração. Veja que tanto o numerador como também o denominador são potências com expoente x. Podemos reescrever este termo usando parênteses e colocando o expoente x lá fora. A mesma coisa acontece aqui. Tanto o numerador como o denominador têm expoente x. Podemos reescrever este termo usando parênteses e colocando o expoente x lá fora. Vamos continuar com esta brincadeira. Eu vou repetir esta primeira parte da equação aqui. Veja que a fração 6 quartos é equivalente a 3 meios. Basta simplificar dividindo em cima e embaixo por 2. Assim, vamos trabalhar aqui já com a forma simplificada. Agora, olhe para a fração 9 quartos. 9 é 3 ao quadrado e 4 é 2 ao quadrado. Temos expoente 2 no numerador e no denominador. Podemos reescrever esta fração usando parênteses e colocando o expoente 2 lá fora. Então, o segundo membro da equação pode ser escrito assim. Isso é bom, pois agora temos 3 meios aqui também. Vamos apagar aqui para continuar com a brincadeira. Vou repetir aqui a primeira parte da equação. Agora, observe esta parte. Dizemos que aqui temos uma potência de potência. Lembre-se que a elevado a m, entre parênteses, elevado a n lá fora, é o mesmo que a elevado a n, entre parênteses, elevado a m lá fora, porque isso é a elevado ao produto de m vezes n. E isso nos permite trocar a posição desses expoentes aqui. Dessa maneira, ficamos com a equação nesse lindo formato. Agora, podemos fazer uma substituição para reescrever esta equação de uma maneira mais familiar. Basta substituir 3 meios elevado a x por k e ficamos com uma equação polinomial do segundo grau em k. Vamos reorganizar os termos para deixar a equação de uma forma ainda mais familiar. Vamos ganhar um espaço aqui, mas mantendo a equação original bem ali. Agora, vamos resolver esta equação aqui usando a fórmula resolutiva. Vamos considerar apenas a solução positiva, pois k é positivo, já que corresponde a uma potência com base positiva. Lembre-se que k é o mesmo que 3 meios elevado a x. Então, 3 meios elevado a x é igual a 1 mais raiz de 5, tudo isso sobre 2. Aqui é interessante lembrar que 1 mais raiz quadrada de 5, tudo isso sobre 2, é o famoso número de ouro. Vamos em frente. Podemos aplicar o logaritmo natural em ambos os membros da equação. Isso vai nos permitir isolar x com mais facilidade. Lembre-se que o expoente do logaritmando pode aparecer multiplicando bem aqui. A partir daqui, podemos dividir ambos os membros da equação pelo logaritmo natural de 3 meios para isolar o x. Então, a solução real para a equação dada é x igual ao logaritmo natural do número de ouro dividido pelo logaritmo natural de 3 meios. E esse valor corresponde a aproximadamente 1,1868. Mas essa é uma aproximação, ok? Beleza! Este vídeo foi feito de coração para te ajudar. Se você quiser me ajudar de volta, deixe um comentário com uma carinha sorrindo, compartilhe o vídeo. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho